Você quer entender sobre o mercado financeiro, mas não sabe por onde começar? Vem comigo que eu vou te atualizar sobre as principais novidades do setor no Brasil e no mundo. Drex, Pix, Open Finance, Finanças Verdes e muito mais. Logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Morgana, aqui do Propag, e essa é a nossa retrospectiva semestral para te deixar por dentro de tudo o que rolou até agora no mercado financeiro. E para começar, vamos abrir o episódio falando sobre as finanças verdes e a iniciativa para impulsionar os investimentos verdes aqui no Brasil, que enfrentam um desafio crucial, o risco cambial. A volatilidade do real em relação ao dólar e ao euro tem sido um entrave significativo para atrair financiamento estrangeiro para projetos sustentáveis de longo prazo. Para solucionar isso, foi lançado recentemente o programa EcoInvest Brasil, uma colaboração estratégica entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e as autoridades nacionais. Esse programa tem como objetivo facilitar o acesso de empresas investidoras a financiamentos estrangeiros com proteção cambial. Mas como funciona na prática? O BID atua como intermediário, negociando seguros cambiais que protegem os investidores contra flutuações do real. Essa iniciativa permite que projetos verdes captem recursos no exterior de forma mais competitiva e segura. Para viabilizar essa iniciativa, o Banco Central e o Ministério da Fazenda desempenham papéis fundamentais. Eles não apenas facilitam a implementação do seguro cambial, mas também oferecem uma linha especial de liquidez para os grandes projetos sustentáveis. Essa colaboração não só promove a sustentabilidade ambiental, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e social do país. Os benefícios são criação de emprego, aumento da renda e um avanço significativo na Agenda Verde Nacional. Com o comprometimento de diversas esferas governamentais e do setor privado, o Brasil se posiciona como um líder na transição para uma economia mais sustentável. O que você achou dessa iniciativa? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários e aproveite para nos seguir e não perder nenhum outro conteúdo. Vamos agora falar de tecnologia no mercado financeiro e quais foram as suas novidades no primeiro semestre do ano? A nova aposta do BAS é a Finternet, uma junção dos termos finanças e internet, que propõe conectar diversos ecossistemas financeiros em um modelo semelhante à internet, prometendo transições rápidas de maior eficiência e redução dos custos entre diferentes mercados financeiros. A Finternet utiliza contratos inteligentes para simplificar processos de liquidação e compensação, melhorando a velocidade e a confiabilidade global do sistema financeiro. No entanto, existem desafios significativos a serem superados. Tecnologicamente, é preciso fortalecer a robustez e interoperabilidade dos sistemas. Legalmente, garantir segurança e privacidade nas transações é crucial. Superando essas barreiras, a Finternet poderá transformar o nosso sistema financeiro global, proporcionando acesso universal e novas oportunidades de serviços financeiros digitais. Se você ficou curioso com esse tema e quer saber mais a fundo sobre ele, não se preocupe, temos um vídeo inteirinho sobre isso. Eu vou deixar aqui o link para você não perder nada. Falando em tecnologia, não podemos deixar de mencionar ela, que vem bombando nos últimos tempos, a inteligência artificial. E hoje, vamos trazer as últimas novidades das discussões sobre regulamentação de inteligência artificial e suas repercussões globais. O Parlamento Europeu, recentemente, aprovou o primeiro regulamento abrangente sobre IA, marcando um ponto crucial na governança tecnológica mundial. Em março desse ano, a União Europeia promulgou uma legislação pioneira para regular o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial em seus 27 Estados-membros. A nova legislação classifica os sistemas de IA em diferentes categorias de risco. Por exemplo, sistemas de alto risco enfrentarão regras mais rigorosas, abrangendo áreas como infraestrutura crítica, educação e segurança pública. A regulamentação de IA pela União Europeia está sendo vista como um modelo potencial para outras nações. Então, vamos ficar de olho nos próximos avanços e como isso vai influenciar o mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, o cenário regulatório para IA está em desenvolvimento. O Projeto de Lei nº 2338, de 2023, atualmente em discussão no Senado, busca estabelecer diretrizes semelhantes às da União Europeia, com foco na proteção de dados, direitos humanos e supervisão de sistemas de inteligência artificial. O PL proposto pretende criar um sistema nacional de regulação e governança de IA, garantindo que o uso da tecnologia respeite os princípios éticos e não discrimine indivíduos. Vamos acompanhar esses próximos avanços porque essa pauta está quentíssima no Brasil e no mundo. E por falar em tecnologia, vamos conferir quais foram as últimas novidades sobre criptoativos? Para começar, a notícia que está movimentando o mercado mundial de criptomoedas são as ETFs de Bitcoin, que foram finalmente autorizadas pela SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Mas o que isso significa para o mundo cripto? Os ETFs são fundos de índice, são uma maneira de investir em criptomoedas sem precisar comprá-las diretamente. Essa novidade é um marco importante, pois facilita o acesso de investidores institucionais e pode atrair um público maior para o universo cripto. Analistas acreditam que isso abrirá caminho para a inovação de novos produtos atrelados às criptomoedas. Vale lembrar que, embora os Estados Unidos sejam uma das maiores economias globais, ainda não possuem uma regulamentação específica para criptomoedas. No entanto, a aprovação desses ETFs pode ser um ponto de inflexão, incentivando mais regulamentação e segurança para os investidores. Os ETFs de Bitcoin poderão ser negociados em bolsas renomadas, como a Nasdaq e a de Nova York, oferecendo uma maior exposição ao Bitcoin de forma mais acessível e segura. Isso também valida a importância do Bitcoin no setor financeiro norte-americano. Diferente dos ETFs de contratos futuros, os novos ETFs de Bitcoin são baseados no preço à vista, tornando-os mais atrativos para os investidores. Apesar da volatilidade das criptomoedas, esses ETFs são vistos como uma opção segura e simplificada para entrar no mercado cripto. Enquanto isso, a União Europeia avança na regulação de criptoativos com novos projetos focados em stablecoins. Os requisitos regulatórios para stablecoins na União Europeia entraram em vigor em 30 de junho de 2024, como parte do Regulamento de Mercado de Criptoativos, a MICA. Embora a MICA entre em vigor completamente só em dezembro de 2024, normas técnicas específicas para stablecoins e tokens referenciados a ativos já foram emitidas. Essas normas são fundamentais para regular o acesso ao mercado da União Europeia por parte dos emissores de stablecoins. Elas exigem informações detalhadas sobre planos de aquisição e asseguram uma gestão financeira adequada e segura. Os reguladores consideram a reputação dos adquirentes, a adequação da gestão e a prevenção de atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro. A União Europeia vem se posicionando na vanguarda da regulação de criptoativos com a MICA, promovendo um mercado mais seguro e transparente. E nós continuaremos acompanhando as novidades por aqui. Já no mercado brasileiro, o Banco Central também vem mostrando avanço na regulamentação das criptomoedas. O Bacen anunciou uma segunda consulta pública para o segundo semestre de 2024, com o objetivo de definir as regras para os prestadores de serviços de ativos virtuais. A Autoridade Monetária também está trabalhando em conjunto com a CVM para lidar com a regulação das stablecoins no mercado de campo. Outro destaque no que tange à tecnologia cripto são os avanços da nossa moeda digital brasileira, o Drex. O Banco Central está focado em garantir privacidade e segurança dos usuários, um ponto crucial para a aceitação da moeda digital. A expectativa é de que o Drex seja lançado em 2025, após a conclusão de novos testes e ajustes necessários. Caso queira entender mais sobre o Drex, eu vou deixar no link outros conteúdos que falam mais sobre sua tecnologia, seus casos de uso e como o Brasil vem desenvolvendo o tema, ok? Quando falamos em tecnologia, não podemos deixar de mencionar o Open Finance, que é destaque no Brasil. Vamos conferir quais foram as suas novidades por aqui? O Banco Central anunciou no início do ano o primeiro Manual de Supervisão do Open Finance Brasil. Esse documento tem como objetivo aprimorar as normas de conformidade e garantir continuidade do desenvolvimento do sistema. Ele irá funcionar como um guia claro para as empresas que participam do sistema para garantir que todas elas compartilhem a informação dos usuários de forma transparente e eficiente. Serão avaliados aspectos como eficiência e acessibilidade das APIs, qualidade dos dados, experiência do usuário e grau de conversão das instituições participantes. Esses indicadores vão ajudar a monitorar e manter a alta qualidade do sistema, garantindo que todos os participantes estejam alinhados com as melhores práticas. O Banco Central também definiu uma política de monitoramento para acompanhar o desempenho das instituições participantes. Isso significa que ele vai ficar de olho no desempenho das empresas. E se alguma delas não seguir as regras, o Banco Central vai abrir um ticket para acompanhar. Se a empresa continuar com problemas, pode até receber multas. Para ser transparente, o Banco Central vai juntar e divulgar todos os dados que monitorar. Assim, todos podem ver como o sistema está funcionando e se está sendo eficiente. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa novidade. Bem, eu já falei de DREX, Open Finance, e eu não posso deixar de mencionar o terceiro elemento que complementa esse tripé tecnológico do Banco Central. Pode entrar o nosso reizinho, o querido Pix. O Pix se tornou um verdadeiro fenômeno no Brasil, permitindo que as pessoas transfiram dinheiro instantaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde o seu lançamento, o sistema já registrou mais de 37 bilhões de operações, impulsionando cerca de 36% das transações eletrônicas no país. Mas o sucesso do Pix não é só local. Internacionalmente, o Brasil está entre os líderes globais de pagamentos instantâneos. Segundo pesquisas, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking global de transações instantâneas, com impressionantes 14% do mercado mundial. Além do Brasil, outros países adotam sistemas similares. Na Índia, por exemplo, o UPI lidera com 49% das transações globais. Esse crescimento reflete uma tendência, com previsões indicando um aumento exponencial das transações instantâneas nos próximos anos. Na União Europeia, novas regulamentações estão moldando o futuro dos pagamentos instantâneos. Com o objetivo de fortalecer a autonomia financeira, a União Europeia está implementando mudanças que permitem transferências em euros em até 10 segundos, promovendo a integração financeira dentro do bloco. À medida que os pagamentos instantâneos se expandem, vemos uma evolução nos hábitos de consumo e nas expectativas dos consumidores. Com tecnologias como o Pix liderando o caminho, estamos no início de uma nova era de eficiência e acessibilidade nos serviços financeiros globais. A retrospectiva do primeiro semestre do ano vai ficando por aqui, mas se você quiser se aprofundar mais sobre cada um desses conteúdos, eu vou deixar na descrição links para todos os materiais que usamos como base desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, compartilhar e seguir a gente, porque toda semana tem um conteúdo novo para você. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!